Fábio Sanches, boa tarde, sou o Reginaldo do Tati Esportes, queria que você falasse primeiramente desta grande vitória contra o Santos Futebol Clube e como foi para você voltar ao time titular depois de muitas ausências do time botafoguense, voltando de contusão principalmente. Boa tarde, é uma vitória importante, a gente jogando contra um time que sem dúvida vai ser um dos favoritos a ser campeão do campeonato, mas a gente precisava dessa vitória, a gente chegou ali num ponto que não tinha mais como escolher adversário, todo mundo ganhando no campeonato e a gente precisava dessa vitória para dar confiança para o grupo, para a continuidade do campeonato, então foi uma vitória importante, um jogo difícil, mas o que a gente precisava mesmo eram os três pontos e falando da minha parte, eu estava, fiquei um tempo aí fora, tive lesão, mas estava me preparando, estava treinando firme, estava me dedicando, sabia que uma hora ia surgir a oportunidade, campeonato longo tem lesões, tem suspensão, então eu estava preparado para essa oportunidade, surgiu e eu pude contribuir com a equipe. Fábio, o jogo passado, Mário Baio, o jogo passado era o jogo do líder do campeonato até o momento, contra o, no caso do Botafogo ali, era o último colocado, a gente viu aí de algumas partes, de próprias torcidas e da própria imprensa, eu creio que algum desmerecimento por parte do Botafogo, achando que o Santos iria vir, iria conquistar um resultado de forma fácil. Essas coisas chegam a passar para o grupo de atletas, para vocês? Isso é um motivador ou vocês, independente de qualquer coisa, procuram focar aí no jogo? Olha, acho que a gente tem que estar mais focado e preocupado ali com o nosso dia a dia, com o trabalho que vem sendo feito. A gente sabe que está sendo feito um trabalho sério, um trabalho onde todos estão se dedicando, estão empenhados, a gente vinha fazendo bons jogos, a vitória não estava acontecendo, então, não chega muito a nós também, e também a gente não pode deixar se afetar por essas coisas, até porque no futebol isso é normal, o primeiro vai jogar contra o último colocado, ou contra quem está lá embaixo na tabela, isso é normal, esperar a vitória de quem está lá em cima, mas a gente pode demonstrar aí a força da nossa equipe, do nosso elenco, e conseguimos bater o favorito do campeonato. Fábio, boa tarde. Eu queria que você falasse como está sendo a sua experiência enquanto jogador do Botafogo nessa temporada, qual que é a sua avaliação, porque você vem de um currículo muito bom, passagens por Série A, foi protagonista nas equipes que você jogou, sendo capitão e tudo mais, e aqui você logo no começo da temporada tem uma lesão, acaba perdendo um pouco de espaço, agora vem de uma grande partida, inclusive, acho que você foi um dos melhores em campo, então, se você fizesse uma avaliação pessoal mesmo sua de como está sendo esse seu ano até aqui no Botafogo? Cara, primeiro que quando você tem uma lesão ali logo no início, isso acaba atrapalhando um pouco, porque você se prepara, você faz uma pré-temporada, você faz ali um início bom para... que é algo que vai ser um suporte para você o ano todo, e aí uma lesão logo de início, isso acaba atrapalhando um pouco, brecando um pouco ali essa sequência, mas também eu tenho que ter consciência que isso é normal, a gente está sujeito a isso, e depois que eu tive a lesão, a minha preocupação maior era voltar bem, era me recuperar para poder estar disponível, e os companheiros estavam vindo bem, como eu falei, eu sabia que ia surgir uma oportunidade, então eu estava me dedicando, eu estava trabalhando firme, e surgiu essa oportunidade, então estou feliz por voltar, por voltar com essa vitória, ter feito um bom jogo, e agora a sequência aí dos jogos aí, os próximos jogos aí, a decisão do mister. Fábio Sanches, depois que o Santos fez o primeiro gol, a pressão foi total, o Botafogo teve dois lances para acrescentar o placar também para a 3-1 no final, acabou perdendo as chances, mas enquanto estava 2-1 até antes desses momentos, antes do final da partida, a pressão foi muito forte, Toró cabecei uma na trave, não sei se vocês brincaram com o Toró, quase fez o gol de parte contra a própria rede do Botafogo ali, e como foi para você, depois de muito tempo sem atuar, como foi segurar esse time do Santos, e teve algum momento que você falou, não vai dar para mim, mas eu preciso resistir aqui, e como foi agora essa vitória contra o Santos, dá uma moral para a sequência no campeonato, o que você achou desse adiamento do jogo contra o CRB, já pensando no Vila Nova? Olha, a questão ali do jogo, da pressão, isso é algo normal, normal sim, a situação do jogo ali, a gente sabia que a gente ia sofrer um pouco, a gente estava com uma linha ali atrás, o João entrava na linha, às vezes fazia uma linha de 5, e o time deles acabou empurrando bastante jogador na nossa última linha, então a nossa conversa era o seguinte, a gente tinha que segurar esse ataque deles o máximo possível, porque quando a gente roubasse a bola a gente ia ter espaço para contra-atacar, porque eles estavam com um número de jogador muito alto no nosso campo de ataque, e acho que foi isso que aconteceu, a gente conseguia roubar a bola, claro que tinha ali pressão, sufoco em alguns momentos, e a gente conseguia roubar a bola, a gente saía no contra-ataque, os gols nossos, a gente teve uma boa posse de bola, bastante troca de passe, então acho que é tudo coisas que a gente vem trabalhando, que a gente vem estudando, série B são, claro, você pega uns jogos difíceis, dificilmente você vai fazer um jogo muito fácil, muito tranquilo, então tem jogos que você vai sofrer, que você vai ter que segurar, vai ter que ficar um pouco mais fechado lá atrás, mas no fim das contas, como eu falei, a gente precisava dos três pontos. E já respondendo a sua pergunta, também os três pontos e essa confiança que a gente precisava para a sequência do campeonato, hoje a gente vê que, se não me engano, acho que todos os times do campeonato já teve uma vitória, o Paissandu ganhou agora, então a gente precisava disso para dar um saltinho ali na tabela também, então a gente espera continuar aí nessa sequência para ter mais vitórias, para a gente poder subir cada vez mais na tabela. Sim, teve esse adiamento por conta do outro campeonato, para nós, acredito que vai dar mais tempo para a gente treinar, para a gente organizar o que tem que ser organizado, para os jogadores que estão no DM também, poder se recuperar, então acredito que para nós vai ser válido esse tempo. Fábio, ano passado, falando em série B, você defendeu a Ponte Preta e agora atuando pelas cores do Botafogo. A gente, pelo lado de fora, tem a impressão que esse campeonato está a um nível um pouco superior ao do ano passado. Eu queria que você respondesse essa pergunta. É uma impressão nossa ou vocês estão realmente observando que esse ano a régua do campeonato está um pouquinho mais alta? Cara, acho que pode ser que esse ano esteja um pouco mais difícil. Na verdade, acho que meio nivelado, sabe? A gente vê aí os times que subiram ano passado, os times que caíram esse ano, Goiás, Curitiba, então são clubes que têm uma boa estrutura, são clubes organizados, clubes que têm um investimento maior. Então, eu acredito que esse ano possa sim estar um pouco mais difícil, mas é um campeonato muito equilibrado, cara. Tanto ano passado quanto esse ano, acho que são jogos bem nivelados, acho que dificilmente você vê aí um jogo de um resultado, uma diferença muito grande. Então, às vezes, são jogos meio brigados ali, jogos bem disputados. Então, acredito que a comparação do ano passado para esse ano está mais ou menos no mesmo nível. Fábio, a gente sempre falava que o Botafogo, pela situação que estava, precisava ganhar algum jogo de qualquer forma, independente de número do placar ou até mesmo de desempenho, mais precisava de uma vitória para virar essa chave e começar um processo de retomada de confiança. E aí, logo após essa primeira vitória que aconteceu, vocês ganham pela tabela mais uma mini intertemporada para trabalhar. Então, em relação ao clima, como que fica? Fica ainda uma sensação de... Não, ainda é sangue nos olhos, foco total, porque a gente ainda está numa situação incômoda, ou já chega a dar uma leveza, o ambiente... O psicológico do jogador fica mais tranquilo, porque não, agora a gente reencontrou o caminho das vitórias, vamos daqui para frente seguir nesse rumo. Como que fica essa questão? Cara, eu acho que, na verdade, tem que ter um equilíbrio nisso. Claro que tira um peso das costas, que estava, né, um peso ali grande, porque vinha acontecendo, né, o time vinha fazendo bons jogos, mas a vitória não estava saindo, então, claro que causa um pouquinho de ansiedade ali dentro do jogo, né, na hora de querer fazer gol, na hora de, né, tudo... Aí passa um filme na cabeça, pô, será que de novo? Então, acho que tira um pouco isso, mas também, como você falou, cara, ninguém está satisfeito, né? Até porque a situação que a gente está, é a colocação que a gente está, a gente sabe que é início de campeonato, mas... Já joguei, claro, não sei quantas, mas bastante Série B aí, e é um campeonato que parece que é um campeonato longo, e daqui a pouco, na hora que você abre o olho, já foi um turno, né? E você correr atrás, você ficar lá embaixo, você correr atrás o segundo turno todo, é difícil jogar um campeonato todo com a água batendo no pescoço, né? Então, a conversa que a gente tem ali é que, claro, tira um pouquinho o peso, dá um alívio, dá uma confiança para a gente seguir jogando, né? A gente precisava dessa vitória, mas a gente espera continuar vencendo, porque é um campeonato aí onde você consegue duas, três vitórias consecutivas, aí você já dá um salto na tabela, então, vamos ter dias aí para trabalhar, e a gente espera poder vencer esses jogos em casa também.